E aí, mano, sem a formação no bagulho, tio, visão, visão, para de sacudir o carro, aí, mano, aí, eu vi ele saindo ali, alalalalalala, lá na lojinha, lá na lojinha, pega a visão lá na frente, lá, aliados, já tem que, já, já tem que esperto, aí, já, na hora que ele sair, dali, já, na bota dele, já, lá, saindo, 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 bora, bora, que é a hora, é agora, agora, é agora. Ah, a casa vai cair, já era, playboy, vai tomar pipoca o barão, saca, 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 saca do bagulho aí, mano, a gente vai agora é furar esse maluco, bora. Cês tão pensando que cês é quem, rapá, pra vir atrás de mim desse jeito, querer me matar, tio, cês tão ficando louco, cês vão tudo pra vala, meu parceiro, cês é louco, rapá. Aí, tio, dá o papo, quem tá falando aí? Ô, e aí, Magrelo, fô, ô, 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 que explosão foi essa aí, perna quebrada, é, tio? Não, pode ficar tranquilo, Broncos, foi eu que fiz essa bagunça aqui, meu parça, viu uns caras que tentaram passar eu aqui, tá ligado? E eu já resolvi essa situação aí, mano, tá suado. Calma, Broncos, tio, tá maluco, não é desse jeito não, mano, ô, meu tio, vai assustando todo mundo aí, não é preciso que cê encosta pra cá, tio, mano, aí, se continuar aquela tarefa, falar que foi dada pra nós, mano. Não, demorou, Broncos, já tô colando aí já, meu parceiro, valeu, pode acalmar todo mundo aí, que eu tô colando na quebrada aí, tamo junto. Demorou aí, encosta logo, tio, dois tempos. Não é porque o cabeça tá desaparecido, meu parceiro, que cês vão fazer várias aqui na quebrada, tio, cês tão ficando louco? Ó, partir pra lá, tio. Vai, seu João, dá mais duas aí, mano, o cara nem sabe, velho, hoje eu vou encher a cara, tio, Tô chateado ainda até agora, meu parceiro, cê é louco. Ô, mano, o que que tá acontecendo com cê? Então, mano, não teve nenhuma informação ainda nada sobre o cabeça, tá ligado, né, o negócio colhou tudo, as paradas aí, mano. E tá todo mundo falando que ele morreu, tá ligado, mas eu não aceito isso daí não, velho. O cabeça, né, já passou muita coisa, tá ligado? Várias fitas aí, vários correos juntos aí, mano. E eu não admito o cabeça ter morrido dessa forma, não. E, aliás, era eu, mano, era eu o último que tava com ele lá, mano. Só que o cabeça, ele é teimoso, né, mano. Ele dá uma ordem, você tem que seguir, ele mandou eu indo na frente, ele achou que ele tava vindo logo atrás de mim, mano. E eu tô me sentindo meio culpado, tá ligado, sobre essa fita aí. Então, é isso que eu vou beber mesmo. Eu tô sem acreditar também ainda, tô sem acreditar também ainda, que situação, hein. Vamos ver qual que é a decisão que o comandante vai tomar aí, tá ligado? Por isso que eu tô meio suave, tô tomando umas aí pra ver se tenta esconder. Ixi, o que que o Bronx tá falando ali fora, ali? E aí, meu parceiro, como é que tá? Ah, mano, tô aqui tomando umas par dela aí, né, mano. Você tá ligado, parça. Tá todo mundo aí falando aí que o cabeça morreu, isso e aquilo, mano. Mas eu não admito essa parada aí, não, velho. Eu também fico meio assim, tá ligado? Eu também fico meio assim nessas ideias aí, tio. Porque não dá pra acreditar que o cara virou uma estrela, né, mano? Lá no céu, tá ligado? Tá brilhando lá, olhando nós, mano. Aí, Bronx, o bagulho é o seguinte, mano. Tá ligado que você é meu parceiro, mano? Eu já tive várias vezes a ver isso aí, mano. Mas nem fala essa parada aí que o cabeça morreu, não, mano. Fica, sei lá, velho. Só tô falando o que os caras tá falando, tá ligado? Fala pra tu, mano, velho. Eu tô nessa mesma, tá ligado? Na mesma maneira. Se não tem corpo, não tem morte, tio. É a pessoa da mesma forma. Rolá, tio. Então, vamos desenrolar o bagulho, tio. Vamos fazer um corre aí. Vamos, sei lá, mano, virar de titívio, sabe? Ir atrás, mano. Tentar achar o corpo do cabeça no bagulho, mano. Eu vou falar pra tu, tio. Essas ideias aí, tá totalmente erradas. Cadê o cabeça? Cadê o corpo dele, mano? Tá falando que morreu não sei o quê? Tem que procurar, tio. Eu tô vendo sozinho, tá ligado? Só que se eu sair sozinho aqui, o povo vai desconfiar, mano. Vai achar que eu tô indo atrás de mulher, tio. Aí, Bronx, pensa da mesma forma, tá ligado? Se você falar que você fecha, mano, vai nas duas nessa parada aí, tá ligado? Mas ninguém pode saber. Se a Juju souber descobrir que vai nessa fita aí, mano, ela vai dar mó salvão em nós, tá ligado? Então, tem o comandante também aí pra resolver várias fitas aí, mano. Se for nós dois, né? Vai na ecoe, na miúda, tá ligado? Então, nós vai, tio. Então, nós vai na ecoe do bagulho aí, tá ligado? Vamos ver se nós conseguimos localizar qualquer tipo de informação no bagulho, tio. Que a gente não vai ficar aqui moscando, não, mano. É o cabeça, mano. Ele tá falando do cabeça, tio. Vamos desenrolar aí no... E aí, rapaziada, o que vocês vão arrumar hoje aí? E aí, Vilo, tranquilo? Ah, tá suave, hein, mano? Ele tá só tomando uma cerveja aí, um bagulho aí. E aí, Cris, como é que você tá, mano? Tranquilo? Tá, Cris, então, tranquilo. Qual que é a boa pra hoje? É, mano, não tem nada, tá ligado? É só ficar no plantão mesmo aí, tomar umas aí pra tentar esquecer aí o que tá todo mundo falando, tá ligado? Falando que cabeça morreu, mas não admite essa parada aí, não, tá ligado? É, mano, eu acho que eu vou fazer um 10 aí também, mais tarde é nóis, tá ligado? É, demorou. Falou aí, eu vou tomar um banhão também aí, valeu? É nóis, tamo junto, hein? Vou pegar uma carona com o Bronx aqui, valeu? Tamo junto. É nóis, Bronx. Falou. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, Bronx. Vamos nessa parada aí, meu quarto. Aí, Vilo, tá aí, tio. Tá ligado que o meu barulho tá ruim, mano? Não tem que freio. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Tá ligado que não vai esse bagulho não, né, tio? É, tá ligado, meu parceiro, só bora. Bora lá, Bronx. E aí, Bronx, tá vendo algum lugar aí, mano? Que nem consegui entrar nessa parada aí, tio? Tô vendo nada, mano. O bagulho já foi tudo destruído, tio. Já foi, ó. Até hoje tá saindo fumaça no bagulho, tio. Já era, Magrel. Bagulho, você tá ligado o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que pegar e seguir a correnteza, mano. Pra ver aonde que vai dar essa água, tá ligado, Magrel? É, mano. Tá achando que esse bagulho aí, mano, para no esgoto, no canal, sei lá, tá ligado, tio? É, e a prefeitura tá tudo rodeando aí, mano. Eu acho que ninguém conseguiu entrar por ali pela frente, não, mano. Tá, mano. Tá vendo aquele helicóptero lá longe, lá, tio? Aquilo lá, ó. Tô vendo, meu parça. Então, tá pegando visão do bagulho amplo, tio. Vai ter que pegar a correnteza e ver pra onde que os corpos foram, tá ligado? Pra não conseguir achar, tio. Então demorou. Vamos fazer essa parada aí. Chega aí, chega aí, chega aí. Vambora, mano. Vambora porque a gente não pode ficar perdendo tempo no bagulho, não, tio. Vambora. Tenho certeza, mano. Tenho certeza que ele vai achar alguma coisa ali. Vambora, né, ladrão. É, foi o que eles disseram pra mim. Não tô acreditando que eles fizeram isso comigo. Me deixaram aqui que nem uma idiota aqui. Não me avisaram, velho. Por que eles fizeram isso comigo? É só ter me avisado e ir junto. Você sabe pra que lado que eles foram? Alguma coisa? Alguma informação? Ah, eu não sei. Eu só sei que eles falaram isso pra mim aqui e saíram aí. Eu sei disso. Beleza, beleza. Não quero nem mais drink, não. Eu vou atrás deles. O que é isso? Me enganando desse jeito, pô? Vou atrás de uma grela. É agora. Meu Deus, mano. Ih, o bagulho é aqui mesmo, mano. O que você tá fazendo aqui, Juju? Ih, ferrou. Aí, Juju. Ô, Juju, faz o seguinte, Juju. É que nós decidimos o bagulho ali de última hora, tá ligado? Tá os dois nervosos. Eu não acredito que o cabeça morreu, tá ligado? Então, mano, nós decidimos ir aí. Já que você tá aqui com nós aqui, bora lá. Ver se o cabeça tá vivo ainda, mano. Procurar alguma coisa. É aquela frase, mano. Se não tem corpo, o cabeça não morreu, parça. Tá ligado? O Magrelo, o Magrelo, ele se precipitou assim um pouco. Mas eu também, eu dei um pouco de força, tá ligado? Nós não tá acreditando que o nosso aliado se foi. Então, nós decidimos aqui seguir o... Enfim, o Marta disse... O Marta percorrendo, tá ligado? Corre pra lá, ó. Ainda tá achando que o corpo deve ter ido pra lá, tio. Então, Juju, né? Tá tentando entrar aí dentro dessa parada aí. Você quer ir com a gente aí? Ah, eu também não acredito que o cabeça morreu, sabe? Eu não sinto que ele tá morto. Então, eu vou com vocês, sim. Eu vou confiar. Porque se não é só eu que tô sentindo, às vezes a gente tá certo. Então, vamos sim. Vamos atrás dele. Só não precisa ficar me escondendo os bagulho, não. Porque eu não sou criança, mas não... Não, demorou, Juju. Foi uma decisão aí errada que a gente tomou, hein? Mas vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos aí, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Demorou. Só bora. Vai devagar aí, meu parceiro. Juju, vem com nós. Vem com calma. Bora. O bagulho é só nós encostar aqui que nós já conseguimos já entrar na beirinha do esgoto, mano. Tá tudo certo no bagulho, ó. Esse bando arrebenta ou não? Arrebenta, meu parceiro. Vambora, vamos pra cima. Bora, Broncos. Bora, meu parceiro. Caraca, que carniça, meu parça. Você é louco? Vamos passar aqui, vamos passar aqui. Cuidado com ela aí, hein? Cuidado. Ai, caraca, tipo. Nossa, mano. Morreu tudo no meu chinelo, velho. Ô, Juju, cuidado. Meu Deus do céu. A Juju vai ficar brava, velho. Juju, cuidado. Meu Deus do céu, vai ficar brava com nós, Broncos. Vambora, vambora, vambora. Cheguei, Juju. Molhou tudo o tempo. Molhou o cabelo, mas não dá nada, não. Vamo aí, Juju. Depois a gente toma um banhão. Pior que o cheiro do Broncos, essa água. Ô, louco, Broncos. Relaxa. Ô, sem treta agora, mano. Vamo aí. Vamo aí, sem treta, sem treta, tio. Vamo aí, vamo aí, vamo aí. Ah, vamo aí, vamo aí, vamo aí. Caraca, aí. Tá todo mundo um a um. Foga. Vamo aí. Que parada é essa daí, mano? Que parada é aquela ali, tio? Ô, Broncos, os caras estão procurando alguma coisa também, velho. Juju. Vamo meter bala nesses malucos aí, tio. Vamo meter bala nesses malucos aí, mano. Bora, 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 bora. Vem, Juju. Vem, Juju. Vem, Juju. Para. Sobe, 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 Broncos. Sobe, Broncos. Deixa eu subir aqui. Boa, boa, boa. É os caras mesmo, tio. Pocala, ó. Mete bala, mete bala daí já, mano. Droga, droga. Deixa eu subir aqui. Caraca, tio. Cuidado, cuidado daí, Bronco. Cuidado daí, meu parceiro. Vem, 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 vem. O que esses caras estão fazendo aqui, Broncos? Atira, gente. Atira, atira, atira. Cuidado, 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 meu parceiro. Cuidado. Caraca, caraca. Ele tá só de pistola, mano. Os caras... Droga, droga, droga. Deixa eu subir aqui. Vamos tentar fugir, mano. Vamos tentar fugir. Cuidado da cara aí. Cuidado aí, Broncos. Cuidado aí. Vamos, vamos, vamos. Os caras estão indo embora, tio. Os caras estão indo embora. Vai que eu vou cobrir. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Droga, droga. Vem, Juju. Vem com nós, Juju. Droga, droga. Tô chegando. Vem, 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 vem. Tô aqui, pai. Tô na frente. Vem, vem, vem. Demorou, demorou. Vou tentar pegar, vou tentar pegar. Caraca, tio. Não, Jetski, não, Broncos. É um barco, tio. Os caras abandonam um barco aqui. Tá maluco, mano. Droga, droga. Consigo subir, mano. Consigo subir essa parada aqui. Pera aí. Subiu, subiu, subiu. Então vambora. Conseguiu subir, Juju. Droga, vambora, vambora. Piloto, 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 mano. Ele é contigo, mano. Deixa que eu pulei o piloto. Vai, vambora. Vambora, vambora. Liga, 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 tio. Liga. Vamos, vamos, Broncos. Vem, Juju. Deu certo? Vambora. Vamos pegar eles agora. Eles estão saindo agora, tio. Mete balané, Juju. Vambora, vambora. Que parada é essa, tio? Tá louco. Caraca, tio. O que esses caras estão caçando aqui, mano? Vamos pegar eles agora, tio. Vou pegar o cabeça, tio. Você acha que é o quê? Vai, vai, vai. Falei se tá aqui. Alguma coisa tá errada, tio. Vamos, 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 vamos. Cuidado, que marca violenta. Cuidado, cuidado. Segura aí, segura aí, Juju. Segura aí, Broncos. Caraca, vambora, vambora. Mano, dá pra pegar esses caras agora, tio. Vambora, vambora. Droga, droga. Eles tão fugindo, velho. Atira aí que eu vou segurar. Atira aí que eu vou acelerar, tio. Bora. Vamo também, vamo também. Boa, boa, boa. Cuidado de acertar o barco, hein. Droga, droga, droga. Vamo, vamo, vamo. Alguma coisa tem, Juju. Alguma coisa tem, Broncos. Vamo, vamo, vamo. Tamo chegando, tamo chegando neles. Tamo chegando neles, pai. Tamo chegando neles. Vambora. É agora, é agora, agora. Pega esses caras. Pega eles, pega eles. Acertei, acertei um, tio. Acertei um. Vem, 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 vem. Acertei um, tio. Acertei um. Bota a cara. Esse aqui também acertei. Droga, droga, droga. Já foi, mano. Vamo atrás do outro. Vamo atrás do outro. Vamo atrás do outro. Vai, vai, vai. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Derrubou ele aí. Derrubou ele aí. Boa, meu parceiro. Boa. É, vai, ganho. Ô vacilão do caramba, tio. Aí, parça. Dá o papo, tio. O que vocês estavam procurando ali dentro ali, rapaz? Tá achando louco? Tá achando o quê, tio? Como nada, rapaz? Como nada, tio? Como nada? O que você estava fazendo ali no mesmo lugar que a gente estava, tio? Vai, dá o papo, rapaz. Cadê o cabeça de fósforo, tio? Eu tenho certeza que ele está vivo, tio. Eu tenho certeza que ele está vivo. A gente não sabe de nada. Não sabe de nada, não sabe de nada, tio. Esse cara aqui, velho, vai ter que dar uns apertos nele, mano. Pra ele poder abrir o jogo. Dá um tiro na perna logo, tio. Já vai tomar uma já pra você aprender, parça. Vai, tio. Vai, dá o papo, mano. Vai, fala logo, né? Sabe que o cabeça está vivo, tio. Vocês estavam procurando o corpo dele. Fala aí, tio. O que você estava procurando ali? Vai, mano. Fala aí, tio. E dali a gente não é mais. Não é dali, não é mais, é? Você não estava ali mais, é? O que você está falando aí, parça? Você não é mais da onde, tio. Você não é mais da onde? Vai invadir aquela basezinha ali sua ali, rapaz. Você está achando o quê, tio? Está maluco da cabeça? Aí, bronx. Aí, ô, Madrela. Já chega, tio. Já chega, mano. Esse cara aqui, mano, acabou de surtar uma brecha pra nós. Passa ele, mano. Passa ele que é o que a gente quer. A gente já sabe, ladrão. Aí. O cara surpreou uma na roda, madrão. Passa esse comédio, tio. Não, não. Calma. Não é isso que eu quis dizer. Você não quis dizer, meu parceiro? Você já soltou a braba já, parça. Dá aqui pra vala, meu parça. Você está achando o quê, tio? Morre, vacilão. Aí, bronx. A parada é a seguinte, mano. A gente já tem uma pista. Demorou, juju? Você entendeu a mesma coisa que a gente entendeu? Então, parça. Esses caras estão escondidos em algum lugar, mano. A gente precisa achar essa parada. Que eu tenho certeza que o cabeça está vivo, mano. Vamos aí, rapaziada. Vai invadir essa parada aí. Vai invadir essa parada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.